E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez e hoje estaremos falando sobre uma coisa muito popular no mundo hoje em dia, que é sobre hambúrguer. Eu imaginava, eu pensava que o hambúrguer tinha sido criado nos Estados Unidos. Fui pesquisar sobre, descobri uma coisa muito interessante. O hambúrguer foi criado na Alemanha, mais precisamente em Hamburgo, e foi introduzido nos Estados Unidos pelos imigrantes alemães. Isso eu não sabia. A primeira lanchonete de hambúrguer, que teve hambúrguer no cardápio, foi em 1836, que foi no estado, ou na cidade de Nova York, não, na cidade de Nova York, na lanchonete Dela Deumônica, nos Estados Unidos. E foi introduzido no Brasil por um jogador de tênis estadunidense brasileiro, de acordo com o Wikipédia. Fiz uma pesquisa na Wikipédia. E o nome dele era Robert Falkenburg. E ele criou a primeira lanchonete de hambúrguer no Brasil, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, que vocês também conhecem. Hoje em dia é muito famosa, que é a rede de, não sei, de fast food, eu acho, eu não sei, que é Bob's. Se eu não me engano, também foi criado o milkshake no Brasil, foi introduzido pela Bob's e o Sundance, no ano de 1952. Mais precisamente, em 1952, foi introduzido no Brasil. E uma curiosidade para vocês, o hambúrguer na Índia, ele não é feito com carne de boi, de vaca. Ele é feito com carne de carneiro. E também, lá nos países muçulmanos, as lanchonetes de lá, elas não... Como lá tem aquela religião, que é aquelas mulheres andam todas cobertas e tal, lá nem todas as pessoas podem frequentar o mesmo ambiente ao mesmo tempo. Ou seja, as mulheres solteiras têm um salão só para elas, fazem o pagamento separado. E as famílias inteiras, essas mulheres casadas, têm salão separado também, tudo é separado, fazem o pagamento, tudo separado. E eu achei muito interessante, gente, isso, resolvi compartilhar com vocês, porque muita gente também não sabia disso, eu acho, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não quis fazer um vídeo muito longo, quis fazer apenas uma curiosidade aqui para vocês. E eu prefiro fazer vídeos assim, pequenos, que sejam simples e diretos, porque eu acho que é melhor assim, né? Que a pessoa não fica 10, 15 minutos num vídeo, 20 minutos, a não ser que eu esteja fazendo um vlog, né? Quando eu for fazer algum passeio, alguma coisa. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero trazer mais vídeos assim. Quero que vocês deixem sugestões, vocês deixem sugestões para a gravação dos vídeos, sobre alguma coisa que você quer saber, quer pesquisar sobre, e fazer o vídeo para vocês. Então é isso, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa a sua sugestão. E é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma... E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, e hoje estaremos falando sobre uma coisa. E aí, pessoal, sejam bem-vindos às Amém.